Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar com vocês o que eu tô fazendo aqui no jardim hoje. Eu preciso tirar essa perle daqui, ó, porque ela está bem grandona, tá vendo? Tá bonita, mas o vasinho dela já tá bem pequenininho. E eu não tenho mais um vaso um pouco maior pra colocar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas pequenininhas daqui, que ficou tipo um berçário, vou plantar a perle no meio e depois eu vou devolver as pequenininhas aqui pro ladinho, do ladinho delas. Vamos ver se dá certo. E eu tô observando, olha essa daqui. Eu não sei, não lembro qual é essa. Olha, ela tá dando um pendãozinho aqui. Tá vendo que bonitinho? E ela tá cheia de piatinho, mas as raízes já estão começando a aparecer. Então, vou colocar, preparei um substrato, vou colocar mais um pouco aqui também. E alguns filhotinhos até saíram. Eu vou plantar ou em volta dela ou em outro lugar pra aproveitar. Uma colinha aqui de plantio balde que caiu, que a gente acaba encostando. Quando vai mexer, o meu espaço aqui é muito pequeno, você vai mexer numa, você encosta na outra e acaba caindo folhinho. Então, a gente aproveita a folhinha. Tá bom? Eu vou fazer isso aqui e depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. E tem algumas coisinhas aqui também, que eu acho que é bom compartilhar. Eu tirei esse senécio, que ele estava com a sua olhinha bem sequinha, ó, e coloquei ele pra hidratar. Ele tava num vaso de barro, num arranjo meu, que eu fiz em setembro. E ele tava bem magrelinho, desidratado. Coloquei ele pra hidratar. Ele já tá bem gordinho. Olha lá, já emitiu várias novas raízes. Essas branquinhas aí, todas são raízes novas aqui. E eu tenho que achar um lugar pra plantar ele também. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá, tá bem bonitinha a minha, o meu colar. Espera um pouquinho que eu vou mostrar que ele tá ali em cima. Olha só, como tá compridinho, olha. Vira e mexe tem um pontinho branco de cochonilha. Mas eu tô conseguindo combater. Mas ela bem, a cochonilha gosta bem dela, bastante. E eu acho que vai sair uma florzinha aqui também, gente, ó. Né? Criou uma hastezinha aqui, ó. Eu acho que é uma florzinha. E essa daqui do arranjinho que eu fiz, do artesanato, olha só, estão todas muito bonitinhas. Bem pegadinhas. Todas bonitinhas. Esse arranjo aqui também, que tem as Black Prince, que eu fico ali vigiando elas, também tá muito bom. Então, gente, eu vou fazer os ajustes aqui, tirar, replantar. E depois eu volto pra mostrar concluído. Aguarda aí pra vocês acompanharem. Eu não gravo direto eu fazendo, porque eu não tenho essa habilidade. Não tenho onde colocar o celular e... Você improvisa, depois não dá certo. Então, eu vou mostrar depois de pronto. Tá bom? Mas espera aí pra acompanhar comigo. Então, pessoal, depois de arrumado, ficou assim, ó. Coloquei a perna aqui, tentei colocá-la mais no centro possível, porque ela já tava pendendo, né? Aí é difícil você acertar. Mas vamos ver. Eu tentei tirar ela com a maior quantidade possível de terra que ela já tinha no vazinho dela. Pra não mexer a raiz, já que ela já tava meio tortinha, né? Ver se ela consegue crescer agora sim. Coloquei aqui em volta. Olha. As pequenininhas que deu. Essa daqui é uma Black Prince. Essas daqui eu acho que é paraguaense. Coloquei aqui em volta. E por que que eu coloquei num vazinho maior, a perna, mas num vazinho de plástico? Eu já tentei cultivar ela dentro do tronquinho, um tronquinho de madeira, não deu certo. E num vazinho de barro também não deu certo. Eu não consegui. E aí, no vaso de plástico, foi melhor. E uma outra coisa, ó. Ela tá com as folhinhas bem firmezinhas e começou a desenvolver, depois que eu comecei a fazer uma rega com mais frequência, tá? Porque às vezes eu deixava um pouquinho pra lá e eu vejo o seguinte, o substrato dela tá bem... Tá bom, porque você coloca água e logo passa. Então, é um substrato que ele não tá retendo a água. Então, eu tô regando mais vezes. E tem dado certo. Com essa aqui, tem dado certo, tá? As outras pequenininhas que sobraram, eu fiz isso aqui. Coloquei o cactuzinho aqui no meio. E elas aqui em volta, ó. Essa daqui... É uma pulvinata. Acho que é uma pulvinata, gente. Ou é uma... Não é aquela orelhinha. Orelhinha de gato, eu acho. Essa daqui é uma Black Prince. Do lado de cá, uma paraguaiense. E mais umas três pequenininhas ali, ó. Ficou assim. E nesse aqui, eu só coloquei um pouquinho mais de substrato. A bagunça tá ali ainda, ó. Pra arrumar. Coloquei um pouquinho mais de substrato. E os outros brotinhos eu coloquei aqui do ladinho. Tá? E ele tá cheio de brotinho do lado de cá também. E com essa hastezinha. Olha aí que bonitinha essa haste. Agora ele tá mais... Deu uma melhorada. E eu quero mostrar pra vocês isso aqui também, ó. Depois que eu passei a jogar... É... Regar com mais frequência. Essa pontinha aí do colar de rubi, ó. Ela deu uma crescida boa. Esse vaso. E além disso... Essa daqui tá voltando a ficar verde. Ela tinha ficado bem amarelada. No verão. E, ó. A colher de cobre... Já tá nascendo mais duas folhinhas. Então, esse vaso de barro aqui... O que eu tô descobrindo? Tem que regar com abundância. E todo dia. Porque senão as plantinhas... Não vão pra frente. Então, é isso, gente. O que eu tinha pra mostrar pra hoje é isso. É rapidinho. O tempo da gente é... Corrido. Outro dia a gente volta pra fazer mais... Alguma modificação no jardim aqui. E mostrar pra vocês. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho, por acompanhar. Que todos por Deus. E tenha uma boa tarde.